Galera, Daniel aqui do Motor Mania Oficial, hoje aqui trazendo mais um conteúdo bacana pra vocês, pessoal. É isso daí. Pessoal, antes de começar, like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Tá bom, galera? Pessoal, a gente tá aqui hoje na companhia 66, tá? E o canal vai trazer pra vocês hoje detalhes desse uninho aqui, galera. 94, tá? Uno Mili Eletronic, pessoal. É de um amigo aqui, eu vou deixar pra vocês aí. Ele tá vendendo o carro, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome dele e o telefone pra quem tiver interesse em entrar em contato aqui e conversar com ele, tá bom? O valor do carro, ele tá pedindo 29,5. Tá bom, galera? Então a gente sabe que esses carrinhos assim, isso não tem preço, né, pessoal? Isso aí, aliás, preço tem, não tem a tabela, né? Vai muito pelo estado do carro aí, no caso, esse aqui tá todinho original, tá? Pintura de fábrica ainda. E eu vou tá mostrando pra vocês os detalhes, o alinhamento desse carro, a conservação dele. Olha que bacaninha, galera. O ninho aqui, 94, né? Foi o ano que mudou a frente aí, mas mudou no ELX, né? Esse é a versão standard, então ainda tem a frente dele, antiga ainda, ó. Mais um carrinho aqui excepcional, tá? Todo original, intacto. Tá bom, galera? Aquilometragem original, eu vou tá mostrando pra vocês também. Olha que bacaninha, pessoal. Carrinho aqui, muito bem calçado, olha aqui, ó. Rodinhas também originais. Olha a pintura dele, que bacana, galera. Vídeo dianteiro aqui, ó. Detalhe aqui das portas, retrovisor. Olha que bacana, pessoal. A integridade e o estado desse carrinho. Ó, e roda traseira aqui, ó. Os vidros aqui também, muito em ordem. Parte do teto, galera. Olha aqui, ó. Pintura desse carrinho, ó. Carrinho excepcional. E raridade, né, galera? Hoje em dia, achar um ninho aqui nesse estado. Olha que bacaninha, ó. Mille eletrônico, tá? Eletrônica e não é, não vamos confundir aí, que é injeção eletrônica, tá, galera? Ele tem o carburador eletrônico com uma regulagem eletrônica aí, tá bom, pessoal? Olha que bacaninha, ó. Uma sanetinha de abertura do porta-malas. Embleminha da Fiat aqui do lado de cá, ó. Escapamento também originalzinho. Olha que carrinho show, galera. Conservação desse ninho, olha aqui, ó. Carrinho aqui muito bem calçado, muito alinhadinho, tá? Não passou por nenhuma reforma, olha aqui, ó. Pintura de fábrica. Tá? Carrinho aqui sem detalhes. Olha que joinha, galera. E é como eu falei pra vocês, né? É um carrinho que... Hoje em dia não tem tabela mais, né, pessoal? Isso aqui vale pela conservação e pela integridade do carro. Aqui, ó. Forração de porta, tudo inteirinho. Aqui o meu amigo Lucas, ele colocou uma capa aqui nos bancos pra proteger, mas... Por baixo aqui vocês vão encontrar o estofamento original. Olha que bacana, pessoal. O banco do Uno, você levantava essa alavanquinha aqui e puxava o banco pra frente, mas olha... Esse carrinho por dentro, galera. Todo forrado aqui com o carpetinho. Banco de trás original, olha, ó. Com o tecido original. Tá? Na parte de trás ele não colocou a capa, colocou só no banco da frente. Isso aí você preserva o carro, né, pessoal? E cuida pra que os bancos não fiquem danificados. Mas, no mais... Ó, o volantinho também, ele já comprou no Mercado Livre o centrinho da buzinha. Provavelmente vai entregar o carro com a buzinha completa, né, galera? Olha que bacaninha, galera. Painelzinho do Uno aqui, ó. Pra quem se lembra aí da época, o cinzeirinho móvel, né? Você podia mudar ele de lugar aí. Ó, extintor de incêndio ali embaixo. Painelzinho dele aqui com parte do ventilação, né? Olha que legal o painelzinho, galera. Aqui do lado ele tinha o limpador de para-brisa. Aqui o pisca-alerta. Painelzinho do Uno aqui, galera. Olha que bonitinho, olha. Pra quem lembra, né? Todas as luzinhas aqui indicativas. Marcador de combustível. Aqui do lado você tinha a luzinha do freio de mão e a temperatura. E aqui o velocímetro dele. Galera, esse carrinho tá com apenas 59.274 quilômetros, galera. Olha que bacaninha. 59.000 quilômetros esse carro. Todo original aqui, ó. Acendimento das luzes aqui, ó. Farol alto e baixo. Aqui na parte de baixo, aqui vocês estão vendo, aqui tinha o afogador. Carrinho muito inteiro, pessoal. Vou estar mostrando pra vocês aqui a parte mecânica dele. Vou até ligar pra vocês verem como é que esse carrinho tá inteiro. Olha que bacana, galera. Mostrar aqui esse carrinho em funcionamento pra vocês, ó. Olha que bacana, pessoal. Parte aqui do capô por dentro, ó. Aqui o canal mostra pra vocês em detalhes, ó. O step do Uno vai aqui na frente. Tá? Olha aí, galera. Toda a parte mecânica. Olha que bacaninha, galera, ó. Motor aqui em funcionamento, ó. Todo originalzinho. Olha aqui, galera, ó. Ó. Aqui o canal mostra pra vocês em detalhes, olha. Carrinho todo original. Mecânica original. Motorzinho aqui 1.0, né. Olha a marcha lenta, galera. Motor aqui redondinho. E o carro impecável, pessoal. Olha que gracinha, ó. Então é isso, galera. O Ninho aqui, 9.4. Eletronic. Tá? Eu vou tá colocando pra vocês aí o contato do Lucas aqui da loja. Olha que bacaninha, mais uma vez, esse carro por dentro. Ó. Olha o alinhamento das portas, pessoal. Olha que bacana isso, ó. Tá? Eu vou tá colocando pra vocês o contato dele. Quem tiver interesse aqui nesse Uninho, procura aqui. Procura por ele, pessoal. O nome dele é Lucas. E ele tá pedindo 29,5 nesse Uninho, 9.4, galera. Tá bom? Interessados, procurem aqui pelo Lucas na Companhia 66. Telefone e nome do proprietário na descrição do vídeo. Ok? Galera, valeu pela visita mais uma vez aí. Tá jóia? Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí no próximo. Fui.